Respeita a tropa do poder, os cria botou pra fuder Essa é a tropa da viúva, botou a barca pra descer Na mina não tá de luneta, da laje Só tiro o seteiro, o piquinho na empim pra sua barricada É essa a vontade Ô mãe, eu tô na vida louca, personalidade Mostra, desculpa por eu tá na boca Eu sou cria e a viúva é minha família Hoje faço parte de hierarquia, fudendo a mente das bandidas A loja e o lucro tá no bolso, fininho já tá no pescoço Camisa de time em seu bolso, e a Glock quebra osso De dia nós tá traficando, de noite o pó tá quebrando A loja não pode parar, pra seguir o fecho do mano Esse é meu cotidiano, tenha entendido o que eu tô falando Veio mandados, minha nota apertando, oi aplicando Oi, respeita a tropa do poder, os cria botou pra fuder Essa é a tropa do Japão, botou a barca pra descer Respeita a tropa do poder, os cria botou pra fuder Essa é a tropa da viúva, botou a barca pra descer Respeita, oi respeita Essa é a tropa do Madruga, essa é a tropa do Payboy Essa é a tropa do Tim Blink, essa é a tropa do Gota Oi, respeita a tropa do poder, os cria botou pra fuder Essa é a tropa do Japão, botou a barca pra descer Respeita, oi respeita Sai de frente, oi proibidão do rio, tem que respeitar Respeita a tropa do poder, os cria botou pra fuder Essa é a tropa da viúva, botou a barca pra descer Essa é a tropa do Gota, essa é a tropa do Gota Na mina, não tá de luneta, da laje Só tiro o Ceteiro, piquinho, na empim pra sua barricada Essa é a vontade Ô mãe, eu tô na vida louca, personalidade Monstro, desculpa por eu estar na boca E eu sou cria, e a viúva é minha família Hoje faço parte de hierarquia, fudendo a mente da bandida Malote, louco tá no bolso, fininho já tá no pescoço Camisa de time em seu bolso, e a Glock quebra-usso De dia, nossa, traficando, de noite o pó tá quebrando A loja não pode parar, pra seguir o fecho do mano Esse é meu cotidiano, tenha entendido o que eu tô falando Meio manda, vez melhor, tá apertando Oi, aplicando, oi respeita a tropa do poder Os cria botam pra fuder, essa é a tropa do Japão Botou a barca pra descer, respeita a tropa do poder Os cria botam pra fuder, essa é a tropa da viúva Botou a barca pra descer, respeita Oi, respeita Essa é a tropa do Madruga, essa é a tropa do Playboy Essa é a tropa do Timblin, essa é a tropa do Guta Oi, respeita a tropa do poder Os cria botam pra fuder, essa é a tropa do Japão Botou a barca pra descer, respeita a tropa do poder Os criador tão pra fuder, essa é a tropa da viúva Botou a barca pra descer Respeita Speita DJ, 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 Lido de ouro do complexo, complexo Serbo da manhã